Música Tem muita coisa acontecendo aqui no Autódromo Internacional de Goiânia porque é o Media Day, o dia em que os pilotos fazem um papel de modelo ou seja, eles vão fazer todo o material fotográfico e de vídeo para ser utilizado ao longo da temporada então foram montados dois estúdios, um de fotos e um de vídeo Música Eu estou aqui com o Felipe Massa que acabou de chegar de Mônaco para participar da temporada 2021 da Stock Car não é mesmo Felipe? Seja muito bem-vindo Eu que agradeço, é um prazer estar aqui em Goiânia e começar o campeonato pela equipe Lubrax Podium Stock Car Team estou super motivado, feliz e tomara que a gente consiga aprender o carro o mais rápido possível as manhas e fazer uma boa corrida Mas hoje não teve nada a ver com o carro, hoje foi um trabalho de modelo praticamente você pode explicar um pouquinho o que aconteceu aqui hoje? hoje foi um trabalho com tirar fotos para a categoria, para a equipe a montagem dos box, né? está todos os mecânicos, toda a equipe montando os box para deixar tudo prontinho para amanhã então hoje é um trabalho um pouco mais na parte da mídia, imprensa, fotos em geral e assim amanhã é pista, é treino e se concentrar no trabalho principal que é guiar o carro Beto Monteiro, bem-vindo a Stock Car de volta, né? você já teve uma experiência aí, mas como é que é estar de casa nova? a gente está vendo ali atrás o Kaká, né? que é seu companheiro de equipe, fotografando e vocês vão ser companheiros de equipe agora é um novo desafio, né? eu fiz algumas provas pontuais mas agora é para valer é toda uma temporada com um trabalho grande, uma equipe boa com um super companheiro de equipe, né? onde eu espero aprender bastante com toda a experiência dele mas muito animado para essa temporada obrigada digamos como um super Churchill vai ao longo do passo eu acho que é o tipo de trabalho é o tipo de trabalho tá só através até agora